Aleluia! Se pedradas recebeu Eu sei o quanto que doeu Mas segue sempre em frente Deus dá forças pra vencer Se Deus está contigo vai chegar Não importa a tempestade desse mar É Deus quem garante Se a escuridão da noite atrapalha Ele é nossa luz pra clarear E a vitória é nossa Glória! Então não há porquê parar Não há motivos pra desanimar A vitória já é sua Pelo sangue de Jesus Se Deus está contigo vai chegar Não há porquê a tempestade desse mar É Deus quem garante Se a escuridão da noite atrapalha Ele é nossa luz pra clarear E a glória é nossa E a glória é nossa Se Deus está contigo vai chegar Não importa a tempestade desse mar E a luz que lhe garante Se a escuridão da noite atrapalha Ele é nossa luz pra clarear E a vitória é nossa É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus